Que respiramos, que cada dia reforçamos, o sábio já o era, a partir do primeiro escrito de infância. E o amante ardoroso interrompera a ação quando ia consumar o beijo para se dirigir ao funeral da amada uma vida depois. Assim, tudo é limpo, correto, cada um faz o que deve ser. Não há discriminações, as etnias de toda a Terra estão organizadas por ordem alfabética, temática, geográfica, cronológica, segundo as suas coordenadas precisas. E sorriem, cada uma no seu pavilhão da grande exposição universal em que o mundo se transformou. Nada está fora do previsto, a não ser talvez tu próprio, Índio, que me visitas ao fundo da escuridão do corredor e para mim vais crescendo com uma expressão indecifrável. Se voltaste para recuperar as máscaras que colecionei, leva-as, excepto uma, claro, a mais evanescente de todas e que uso como rosto próprio. Há uma varanda nas traseiras, com caramanchão, onde podemos falar da relatividade das culturas, de igual para igual, no meio de catos, tocanos, plantas e aves raras aqui. E recordar tempos de outrora, fumar com a elegância de príncipes da selva, apresentar argumentos fortes, com o vigor do pau santo, sentados sobre sés de longa, enquanto contemplamos o voo das araras. Servir-te em um chá, em que já não encontras em parte alguma um odor asiático, milagroso. Porém, se possível, não me olhes tão fixamente. Rompo o silêncio, que é mais cruel das encenações. Eu prometo, à vista da Lisboa de 500, que Lisboa ainda é, com a sua asáfana portuária e todas as ruas a descer para o Tejo, aqui, à sombra desta palmeira centenária, entre quadros maravilhosos onde o tempo se fixou, aprender de novo contigo a antropologia. Essa ciência e essa arte de nos deixarmos assim espantar com o mais trivial gesto, a mais fugaz expressão, sobre o mosaico horizontal, de remorsos e de feridas incuráveis, que se estende, como num quadro de Dalí, até ao horizonte imaginável. Porque só com a diversidade do humano, o caráter sempre inesperado dos dias, mesmo que persistentemente ausentes ou recalcados, as abóbadas, as volutas, as colunas das árvores, os arcos lançados ousadamente para os firmamentos da geometria, ganham sentido, ou seja, alcançam um ponto de interrogação. Espero por isso que a faca que transportas à frente do teu olhar fixo, traga a estética etnum dos desenhos incisos no seu cabo, e não ao contrário a frieza vingativa, bronzea do gume, a que, pelo verdete do golpe, concede ao corpo atingido a verde cor do desfalecimento. Espero, pois, que a tua seja a visita de um amigo, o hóspede amável, o ser humano em toda a sua disponibilidade, e não transportes o ressentimento a que terias direito. Ou é pedir demais? Outro poema, talvez o décimo, já não me recordo, que se intitula Na direcção do mar. Não sei quem vive nestas casas, não sei qual é o nome deste rio, que aqui corre já como um canal cinzento. Só sinto o frio. Isto não pode ser uma cidade, mas apenas um corredor escuro para um nevoeiro, uma imponderabilidade pesada. Não passa um pergoeiro, uma jovem descalça, não alvorece uma cor, nem sequer o mercado se anima por entre legumes, passos de transiuntes, escamas e olhos dos peixes expostos, flores descabeladas. Só se vêem rua abaixo os automóveis, tão parados como as casas, tão escuros como o vazio que os enche. Os seus donos foram para algures, beber corpos de whisky e vodka, esses modos triviais de encher as noites, as madrugadas. E há dias em que nada de mais agressivo pode existir do que as fachadas dos prédios, o seu provinciano silêncio, a sua recusa ao diálogo, a sua conformação à arquitetura. Os nomes das ruas não lembram nada, pelo menos aos que não nasceram aqui. Isto por vezes não parece uma cidade, mas apenas a fórmula simples, esvaziada, oca da mais pesada gravidade. É uma herança, eu sei, que orgulha bastante os habitantes, um tato de garnito úmido, a que alguns são muito fiéis, talvez porque nunca conheceram intimamente o amarelo do deserto, as palmeiras da felicidade, a brisa lângida que vem de África, as cores espalhadas no céu, os umbigos das raparigas, esvoçando com os pólenes. Só sabem os cobertores úmidos da intimidade, onde se acolhem casais fechados sobre si mesmos, o refúgio dos quartéis cinzentos, os cafés cheios de fumo, as igrejas alinhadas e os dias passando lentos sob a chuva miudinha. Há aqui um fechamento, falta a trepidação do acontecimento, a reunião das pessoas nas grandes praças por entre pombos e anjos dourados, a não ser nos momentos rituais que enfatizam o vazio do resto do ano. Que estranha finisterra é esta, em que até os jovens passam cabisbaixos, envoltos nos seus mantos pretos de estudantes, por vezes puro emblema de distinção que ao olhar dos outros querem impor. Há aqui no Porto toda uma indecidibilidade forte, brutal. Limpamos os olhos para confirmar e é mesmo isso. Isto é rudo e maciço e os amigos não aparecem. Estão em casa, reunidos em pequenos grupos tradicionais, em festas de anos, em dias em que costumam comer juntos, trocando segredos, tudo em família, tudo para dentro, entre os que se reconhecem. As raras gargalhadas têm por vezes um odor de suor e de cerveja, de excesso rude, de despropósito. Encena-se, mas não há verdadeira genuína festa, apenas rituais monótonos, pobres. Existe até uma rua de alegria, que é estreita, longa e penosa no seu decaimento. O resto são silêncios, esquemas, voltos esgueirando-se. Salva-me ter vindo viver para a foz, onde o mar pelo menos permite o espregociamento da alma e os olhos africanos das estátuas que me rodeiam, a música do tempo de Luís XIV, com que se alegrava a sua majestade. O brilho longínquo dos espelhos de Versalhes e os catos que do dentro do texto esticam os seus espinhos para o sol do espírito. Esses, sim, opulentos, carnudos, difíceis, mas extrovertidos, ostentam aqui toda a luz e a felicidade do sul, todo o seu recorte mágico. Assim, o poema pode reclinar-se no sofá confortável do longo exílio, entre almofadas rubas e amarelas, com a pose majestática de quem prepara o regresso para o tempo que há de vir. Impaciente da pureza da alegria, conquistada com tenaz, indomável persistência. Entretanto, em Versalhes, François Couperin, mestre de cravo, toca peças do seu segundo livro para entretenimento do rei. E, às vezes, o sorriso conivente deste cursa-se com o meu, comprovando que toda a gente sabe, que os séculos se intersecionam. E que, muitas vezes, é da mais negra rua que brota à multidão dos bailarinos e bufões multicores. Numa chapada forte, há solidão que nos quer tolher os ossos, como chuva miudinha, há pequenez que nos quer obrigar a descer e a subir ruas estreitas. E, de dentro da poesia, emerge, então, a fonte imparável das linhas aéreas, dos focos irradiantes que levam as forças excepcionais da imaginação bem acima dos telhados, como se a cada minuto partisse um novo balão gigante, colorido, talvez vazio, mas decidido na direção do mar. Um outro poema, talvez o onze. Clarões dentro do azul escuro Vitrinas muito iluminadas ao longo das ruas ou das salas e não há ninguém. Só vento e frio e elas indiferentes. E se um olhar se aproxima do seu esplendor, é o de um lente sem rosto da cor do neon. Silêncio, cortinas e não andugam com o vento. Azul escuro são fachadas e talvez Berlim no inverno. Polanski traz escrito um papel arrastado no chão. Passam umas botas e talvez um soldado de Paulo Arrego. Mas as costas a existirem confundem-se com o negro do fundo da rua e assim são invisíveis, indecifráveis. fragmentos, o vento trau-os, mas o frio permanece e as vitrinas não se apagam. São os antropólogos que estão recordados nestes gustos ao lado dos indígenas que estudaram e têm todos o olhar de quem se oferece à morte numa atmosfera de sais de prata. É o Instituto de Paleontologia Humana construído há séculos mas agora está fechado. É alto e lá dentro estão caixas e caixas com ossos crânios que gerações mediram e mediram. Brilhos cristais pendurados no ar um silêncio azul nas ruas. É Berlim? Paris? Inverno é de certeza. E há casacos de peles ao longo dos passeios. Monse, de ser, não merci. Não são pessoas, são candeeiros, postados a espaços regulares. Porém, imitem uma luz de gás que não permite ver um rosto ou uma cápsula de vidro. Os passeios estão velhos, a Europa é muito antiga, por aqui passaram guerras e reconstruções. está tudo demasiado sobreposto e silencioso e iluminado. Vivemos num enorme museu sobre calçadas debaixo das quais se enterraram muitos escombros e mortos e o metro tem um hálito que vem daí desses tempos de ausência. Que luz tão intensa, que cansaço enorme, porque sabemos tanto, porque carregamos tanta memória e, todavia, não temos nada que nos agasalhe nestas ruas, um trajeto, uma finalidade, só diamantes, relógios suíços, objetos em prata, belíssimos, levitando no ar, das ruas azuis da Europa antiga, das cidades que jamais se apagam, só os passos dos transiuntos do passado e do futuro se fazem ouvir. Onde se dobra o joelho do amor, em que casa beijo o gesto da sedução se deixa captar pela implacável certeira objetiva. Digo, onde está a casa quente, a pele do sol, a crosta do pão, onde estão as cores do amor? as vitrinas estendem-se por salas e salas azuis, e dentro delas estarão corpos de santas incorruptos. As fachadas fecharam para a noite e os manequins olham das montras para o vento, as folhas, os papéis com nomes. quem morreu aqui é impossível saber. apenas os brilhantes lapidados pelo frio levitando no ar como lampiões ou aves acesos dentro do texto os quais ninguém visita só o vento que passa entre as palavras as montras os ramos desnudados os candeeiros. Está frio o rio é denso com o lodo escorrendo e reflete as luzes os sons os passos os reflexos de rosto algum o azul exaustivo da repetição. Poema cujo título já lhe perdi o nome o número o poema cujo título é A Capoeira Dentro do quarto só há mulheres e folhos e folhos folhos nos vestidos das mulheres demasiado vestidas no quarto demasiado fechado tudo parece parado como o próprio olhar das mulheres como o próprio galo que tomba verticalmente as mulheres foram captadas dentro do seu movimento de prisioneiras da sua própria imagem olham a ausência a ausência de um objetivo como objetivo mesmo do tempo e espaço das suas vidas aprisionadas rodeiam-nas objetos da conformação um pequeno livro um pequeno cão sentado uma pequena boneca assente sob o colo como se o tempo desde a infância estivesse lacado há uma certa lascivia nesta domesticidade adivinha-se um odor fluidos retidos sob a arquitetura das roupas um som de fundo do silêncio demasiado tempo fechado sobre si até a luz do espelho em último plano é densa como se o próprio ar que reflete estivesse num processo de fermentação e no entanto as asas do pombo parecem como os folhos esboçaram o movimento e o galo morto se vem a cair a verdade é que ainda paira a sua cabeça vermelha o vermelho do livro o vermelho escuro da cadeira tudo corpos simultaneamente parados e imponentes enchem a noite iluminada do quarto como se a sua monumentalização os animasse como se os trabalhasse a energia fria e quente das estátuas é um mundo de penas é o espaço penal feminino capoeira mas ao longe uma das mulheres seria impossível dizer a idade destas personagens atemporais parece estar a ser assistida por outra sobre um leito e no seu movimento de erguer uma das pernas pode estar a revelar um segredo uma das chaves mais do que seria o momento seguinte do quadro porém toda a magia destes está em ser um momento parado sem continuação fugindo à história à magia entuprecedora dos enredos à lógica doméstica da continuidade assim assombra-nos esta subidentimidade esta aproximação veloz ao primeiro plano das próprias protagonistas do segredo nunca o feminino se terá erguido assim tão poderosamente dos seus próprios constrangimentos para vir esbofetear a face do voyeur sem fazer um gesto que sobressaia da planura da tela isto é poder talento sublime violência suprema vingança esclarece que este poema tem referências a um quadro de Paula Rico um políptico de Paula Rico outro poema não sabias eu gosto da tua aparente indiferença tal como tu aprecias com ela provocar-me ser livre que a mim fazem-me já companhia algumas figuras da imaginação os deuses bondosos que se acercam tal como as colunas de um clostro circundam a fonte de onde jorra permanentemente o que parece ser a mesma água eles vigiarão o que escrevo ajudando-me a encontrar o tom certo a percussão exata da palavra na superfície polida algo que talvez fique por algum tempo apesar do vento e do vácuo em que baloiça tudo num sítio em que só se possa conhecer o tempo pela variação sazonal das cores do céu e das criaturas que o habitam aves folhas cintilações fragmentos que desvoassem até ali trazidos pelo acaso quanto a ti oferece-me se voltares um presente típico um sabor que prove os exóticos sítios para onde andaste depois de muito tempo já gasto sentado de fronte de cortinas de veludo vermelho a ver sair Bob Dylan de um lado com todo o ar de se querer esconder e de outro Marilino Monroy com todo o aspecto de se querer mostrar cansei-me do show business embora respeite eu também a libertação das imagens a sua autonomia a sua sociologia as suas reivindicações ultimamente não há nada que não desperte sentimentos não se vive sem a ininterrupta encenação das emoções que se tornou como que uma espécie de bebida levemente alcoólica ou música de fundo lentamente entropecedora desta estuforia de cinema dos anos 30 do século passado pois então divirtam-se por mim estou já diante do palco de Mulholland Drive onde não há banda mas o David Lynch passa por aqui a correr a toda a velocidade para a doca cinzenta e noturna como que a querer repetir ao contrário a rapidez da câmera que usou no filme quando se aproxima avidamente da luz do bar subterrâneo desse ponto amarelo ao fundo da noite onde talvez jaza o mistério do resto de todos os seus trabalhos é indiferente porque nestes labirintos do significado tudo está muito disperso e às vezes só se concreciona em gestos agarrados às paredes como pedaços de dejetos de pombos que emigraram há muito para outras paragens por isso é tão difícil esta economia poética o permanente jogo de efeitos de discurso trabalho acredita em árduo e já mais pronto pode-se perguntar por que razão se apressa quem seja quem for porque correm hoje todos tanto se tudo absolutamente tudo se pode encontrar num pote simples que encha a mão ou até na palma vazia sem esta se souber se esta se souber virar na boa direção mas a maré humana arrasta tudo e agora desemboca surpresa em Paris Texas onde estou a tentar entrevistar Vim Venders enquanto roço o brilho das botas novas na poeira do chão para não parecer que vim bem arranjado para esta ocasião sento-me a olhar o artista numa cadeira de verga velha recuperada de uma lixeira dentro da paisagem caótica com carros abandonados e autodores dos anos 60 a própria beleza contemporânea e diga a alguém que me interpela por favor não interrompa já é muita coisa para uma só viagem agora já nada nem ninguém me incomoda mais com coisas de sumenos silêncio não vê que estou a ouvir a Isabela Rossellini a cantar Blue Velvet em todo o seu esplendor e não há é que não há nada que agora detenha as pessoas na sua procura tão obscena quanto voltada de antemão ao fracasso de satisfação rápida entro no velho mas atenção que isto é só um texto tal como quando acordamos de um sonho ou estamos num filme e precisamos nos auto-relembrar de que aquilo não é verdade a verdade a verdade é que estou dentro de casa a reescrever este texto no meu computador dentro do tal espaço parado a que me referia em estrofa anterior e o qual não é nenhum claustro mas prosaicamente tão só o meu escritório porém como também escrevo isto mesmo dentro do referido texto ninguém é forçado a acreditar etc sinto continuamente bilhões de línguas que espalham a sua líbido como um céu sobre o mundo perdão vou ler de novo a estrofa sinto continuamente bilhões de línguas que espalham a sua líbido como um véu sobre o mundo que espetáculo posso ver as gotas os pingos de suor rodeando mamilos como pérolas ouvir o suspiro do fundo do desejo quando atingido em cheio por mim espero um pouco mais até aparecer um novo sincretismo uma proposta de êxtase de última geração com este vento de deserto atravessando a barba como carícia experiente e os cados que me labro a passarem a toda a velocidade arriscando o brilho do descapotável lembro-me de ti e penso confundiste tudo estavas sempre à espera de uma palavra do farol nome que deste à casa onde habito como se ela fosse um posto de rádio emissor de novidades que se acende e apaga deixa-me rir o farol é de facto só o placar de um hotel do deserto e há sempre designações repetidas o nome de uma marca do whisky ligeiramente falsificado pode ser que já tenha sido escritor algumas vezes mas talvez tenha perdido a mão em combate com uma das minhas personagens ou com o silêncio dos outros sobre o que escrevi e agora só a poesia existe para mim porque até com o implante é possível chegar ao teclado embora o canto de pistola que me puseram não dê muito jeito eu estou autónomo autossuficiente e levo no banco de trás uma viola deitada com uma iniciaia atrevida e olhar prometedor mais cedo ou mais tarde terei de parar para resolver esse e outros assuntos sinto as papilas acenderem milhões de pequenas luzes como se fossem insetos azuis neste deserto noturno só a pensarem no prazer que esse espera na minha boca mas na verdade não quereria chegar a parte nenhuma não levo mudas de roupa na bagagem nem qualquer dinheiro ou mensagem em envelope o que procuro eu também é purgoso uma marca registrada muito em voga mas infelizmente difícil de encontrar nestes descampados é preciso é não interromper o fluxo odeio tudo o que fragmenta sou uma torrente ininterrupta que só procura os lábios verticais úmidos entumecidos que as cortinas vermelhas tapavam quando o mundo pela primeira vez se abriu na realidade até te amo muito embora nisso talvez influa a quantidade de álcool ingerido os quilómetros percorridos a aceleração da viagem mas não há nada de tão grande como a noite com todos estes jastros brilhando no topo do meu cérebro bem descapotável se tu pudesses ver só por um momento que fosse o firmamento desta genialidade ficarias deslumbrada conhecerias a luz da transfiguração kits o linear de um quarto vermelho todo iluminado com uma cama king size e uma mala enorme cheia de não se sabe o que pronto a usar e sentar-te-ias pela primeira vez ao lado de um tipo com alguma experiência deste faroeste um mundo cheio de putos chiques espertos e pouser que só vivem para aumentar o capital próprio e sabrias pela primeira vez a beleza terrível mortífera que o desejo adiado pode assumir à face da terra gesto supostamente infinito porque de duração indeterminável cada um dos elementos de um par colocando à disposição do orto num quarto anónimo todas as suas artes ao serviço do amor como quem entrega os seios por trás da boca e a boca por trás do sexo e o umbigo como boca e a cintura como sexo e a língua como seio e os ombros como nádegas e as ancas como tornozelos como quem se oferece como cordeiro à operação lenta das artimanhas dos jogos intermináveis por isso não me importa que me não fales que te vas embora ou que só me respondas por boa educação o teu nome é o horizonte o teu movimento 360 graus em trevo em lento e o teu corpo pode ser o de uma guitarra mas qualquer instrumento com cintura serve de onde se consiga tirar o primeiro acorde de uma velha canção um pretexto rítmico da imaginação ou tão só um toque na pele de um tambor um som um pássaro um sulco um sinal mesmo que de indiferença poema já não sei qual o nome Luigi Boccherini Variazioni Sula Ritirata Noturna de Madrid sempre procurei alguém que me acompanhasse não que fosse a minha sombra ou o reflexo que eu esperava ver antes o meu contraponto sensível alguém com quem pudesse partir para uma viagem sem a sensação de que deixava para trás o mais importante a nossa casa abandonada alguém que estivesse sempre disponível que tivesse o mesmo projeto quer dizer que quisesse trabalhar a meu lado o amor a amizade a alegria a nostalgia o sofrimento o luto todas essas palavras nem sequer podia pedia a excessiva fidelidade vivi o suficiente para aprender que isso não existe apenas há coincidência de desejos sempre negociados sempre disputados com energia e luta violência mesmo porque não onde só há boas maneiras está ausente a paixão a desordem criadora eu quis a harmonia difícil que só se consegue ao fim e por pouco tempo e de facto procurei alguém que percebesse que há momentos em que um não cai em nós como uma pedra dolorosa que se soltasse do cimo do cérebro e viesse a rolar pelo interior do corpo até se esmagar no mais fundo no mais ignoto do solo que pisamos o que encontrei foram fragmentos desse personagem em pessoas muito diversas foi por vezes penoso ter de me fazer à estrada sozinho com o joelho durido de tanto carregar o acelerador do futuro incerto mas como dizia o declamador esse foi um amor que não tive mas caramba levo a essa satisfação deste mundo ao menos quis poema Convocação dos Amigos dedicado à minha amiga Ana Val corpo que se arqueia que se ergue alto para o seu centro como uma cobra deitada quando se levanta e mostra ao umbigo o sinal fatal e daí olha-nos como se o fizesse sem querer numa visão de re...